Olá, eu estou ali na escola de condição Cinturinho, o seu cunhão e o Mário ali. Eu não sei se tem algum vídeo comigo, recentemente começou a fazer um vídeo em torno de 21 feedback de pessoas e que eles vão suicidar quando eles morrem, quando eles morrem. Então, dentro do que eles estão ocupados, quando eles estão falhando de lá, quando eles morrem, quando eles morrem, eu fico assim, logo, eu senti, não vou como eu falava de um projeto que é só ser, você entende? E se fez um tródeo, eu fico muito certo do projeto, só porque eu não trazei de livros, entende? E não sei se tem algum tipo de história, mas eu falei um pouco sobre o Bustora, não a gente tem algum tipo de história, mas como eu vejo naquela luta que começa de largar a árvore, entende? Sim, certo, certo. Não, sim, eu já me falava agora assim antes, eu te repite. Agora sim, eu sou um parceiro, de longa data. Eu não tinha beneficiado o seu filho de tródeo, também aquele projeto de jovem social. E por que não também deu uma oportunidade? A hora que ainda foi uma oportunidade, nós já falaram de algo que para mim também foi dado. Sim, mesmo. Agora sim, eu não falava um bocadinho, como tinha a história, que a vez é boa, quem sentou de ano de casa, é que a concha. Mas hoje é que eu estou de ano de casa, bom, teve um bom trabalho, é diretor de escola, ele já trouxe ele bem. Mas nesse ano foi sim. Vamos lá, teve uma altura, eu sou uma idora de jovens, que acaba com o abanão na escola. Agora eu estou aprendendo, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, meus pais, não. Minha mãe sempre aprendendo tudo aquilo que é necessário, pastura. E as denturas, apoio. No abanão, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Colegas, influência, idade e pouco. Desacerto, acertaram. A partir do momento que eu vou na escola, eu começo a fazer coisa, começa a ter bebido, essa bebida é a primeira, começa a ter bebido, começa a ter pego cigarros e amigos, começa a ter pego cigarros e amigos, que ele é bom outro caminho, ele não usa droga, que é mais pesado, se fala de cocaína, de extensão, de droga. E eu começo a ter criado grupo, que é esse primeiro grupo que tem que passar na praia. E de uma mesma forma que eu não estava vestido, eu não estava vestido, eu não estava vestido. Eu não estava vestido, eu não estava vestido, então era que era verdade. Então vai ter uma fase em que o Hugo começa a ter pilho de pessoas de dinheiro para pôr em sustento alguns vícios que temos. de dinheiro, então é um bocadinho complicado. Mas, para mim, para aquilo que isso está passando, está passando que eu tinha uma solução. Mesmo que eu ia te apoiar outro mês com maior preço, pensa tchau na seda, não fica até pensando para mim mesmo, se era aquele que era o futuro que era para mim. Quando eu não sei se até pensava em que eu percebo apoio, quando eu pensava em que eu percebo pessoas que pediam o apoio espiritual. A conversa de 50 pontos, vai para si, se toque, era uma jovem tchau. E mesmo antes, não existe outro caminho para mim, aquele que a sala traçava. Como que eu conseguia terminar o meu estudo, e pode ser a pouco? Vem fazer carta. Qualquer carta, vem para ser a oportunidade de fazer formação de instrutor. Só que a formação não custava, não é bem, também dos estudos nunca tinha nada. Nem dinheiro para documento a cara de mim. Então, vem cá para o que eu conseguia. Pessoas que pediam apoio para fazer minha formação. Hoje em dia, em certa trabalha, 11 anos como instrutor, não sei, diretor da escola de sintonia, certo? Para a oportunidade que me foi dado para mim. Então, o vencimento de igual a superior para aquela pessoa licenciar, entendo centenas de pessoas que iam formar, entendo tios amigos, pessoas que eu conheciam para a oportunidade, para morrer para-se uma oportunidade e ir aproveitando. E por que não também não é essa oportunidade? Se a pessoa adirava a mim, na passada, a minha hoje é uma canela que eu adirava também. Então, se eu for um canela para morrer à escola, é aquele mesmo. Mas não tios que tem milhares, e ainda que a vida é uma dona igual a mim. Não sou de bom coração, que te pensa para além de ganhos, de ganhos financeiros. Empresa e privada. O objetivo é ganhar dinheiro. Mas não tios a palavra de coiatela, de batalha, para falar, tem coisas de dinheiro que eu te cumpro. E apoio que eu também não gosto de pescar, tem que ter trabalho para tudo sempre. E que tem dinheiro que eu te pagando, porque tem muita satisfação que eu te xinqueira, não tem apoio. E, meu irmão, hoje eu estava em uma posição diferente de diretor de escola de Centro Unido. Por que a gente divulga, não é? Algum flã de música, que eu fosse, 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 Não, nunca, nunca, nunca. Não acredita. Mas tem tios jovens que estão esperando aquilo que nós é hoje. E meu objetivo, meu objetivo, é levar a história para além. Já não participa junto com o grupo de apoio para jovens que estão surpreendentes, que eu falo com as suas vezes. Já não ofereceu apoio junto com o galho, mas vai ser projeto. Mas tem muita falta sempre, e sempre até deixar a barca escuta. Então, é coisas que, engosta a fazer, fazer com amor. Vergonha de fazer. Vergonha de mostrar que é uma super fase difícil, ou uma que tem outra solução, mas eu gosto de manter uma profissão, mas por isso, é uma situação de julho até ganhar. é que é vergonha. Para mim é um privilégio. Nada que é vergonha. E, bom, minha mãe, muito agradeço, mais um beijo. É que é a primeira vez que nós saímos tudo o beijo que nós viemos, nos abriu no porto, nos darmos o porto para jovens. Muito agradeço mesmo, de coração ali. O pessoal está lá e comiado. Não. Não está lá e comiado. Não está lá e comiado. Não está lá e comiado. Estou falando. Estou falando. Estou esperando. Estou fazendo mais um vídeo. Lançando, está mostrando a carta e concluído. O Flávio mandou um mês. Um mês. Sim. Eu estou falando um mês. Eu estou falando. A nossa também não se aberta a desafio. Sim. Por que eu fazer carta no mês? Não tem equipa jovens, dinâmico, que terão todo o apoio necessário. Não tem aulas online, não tem o material que o Puri facilitou. E tudo que ele não se abriu, você não paga nada. Não se abriu, não se abriu o professor, não se abriu todo o apoio que é necessário para que o povo faça o carta e moraliza o sonho e tenha algo que o Puri pega dentro. E a escola sintonia, não lembra aquilo. O futuro será bom. O futuro será bom. O futuro será bom. Se você mora, você tem o avô, você tem o avô. Não, você tem o avô. Você tem o avô. Você tem o avô. É uma mulher que faz isso. É uma mulher que faz isso. Não tem o avô. Não tem o avô. não tem o avô. É uma mulher que faz isso. não. Então, não. Não tem o avô. Amanhã, o meu avô, a minha casa, a minha casa, a minha casa, é um avô. Eu, eu, eu sou, artista. Ok, está garantindo que é de um mês que eu conclui, nós temos que fazer o segundo vídeo, e depois nós temos que colocar o nome na placa, agora nós temos que pagar aquele vídeo e terça. São prontos. Ah, são prontos. Obrigado. Obrigado. Olha assim. 60 minutos, ok? Bom, a gente espera que eu vou ganhar. Eu espero que eu vou me deparar. Tudo o que os seguidores que nós temos, você espera que ele carteira. Exato. Mas, olha aí, eu vou fazer cartas agora. Vou botar com 12 cartas. Mas quando euミ o marco, eu vou botar com 12 avião. E aí? Agora esta está na estrada e não, não, não está, eu não instigou. Teste cartas e claro que os dois em convoscar. Ok, mas. Mas. Eu tenho outras pessoas. Mas eu não tenho que fazer cartas. Eu tenho que trabalhar com os amigos. Eu tenho que trabalhar com os pais. Depois do meu pai. Eu tenho que trabalhar com a lei. Não tem tudo. Nessem da Europa, mas que é como? Não. Eu me roubo no Grupo B4, a mim, Adi, Horaci, Marcos, Trigo. Manca está no Mancalho. Manca também. Tem o Cascaio. Tem o Cascaio. Tem vizinha. Vizinha não. Vizinha não. Nós é seis. Nós é seis. Cascaio, Marcos, Manca, Horaci, Adi. Guapo, pai. Pessoal, se meus curtir vídeos, meus partilhos, meus deixam comentários. Então pronto. Então pronto. Então pronto. Estava pronto. Um, dois, com quatro. Três com o que é luto. Estava pronto. Bom, pessoal. Eu serei jogado para foto no Guia Imbém para fazer foto para a inscrição de carta de condição. Então para o outro dia de manhã, eu começo a fazer essa carta. Ali, agora como eu vou fazer carta, eu também tenho despedida em casa. Eu tenho uso de minhas cidades. Eu não gosto de fazer foto. Então, um menino que tinha uma sanicha, que é família. Super boa família, sabe? Ele veio de gel com o vídeo. Então, mandou uma ajuda, um suporte. Que é um inovador de dez mil discurso. Só foi pedido em cima, você entende? Que ele ainda paga a foto. Que a luta está guardada por conta de algumas coisas do trimestre. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Os brasileiros do Brasil já conheciam. Muito obrigada por chamar do Brasil. Marcos também. E associação. A luta está tudo já na luta junto. Eu espero que a luta continue com mais luz. É. Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma